Não vou namorar lá no baile do Elipa Todas elas querem me dar pra que namorar Lá no 12 do Cinga Todas elas querem me dar pra que namorar Nasci pra todas Elipa Todas elas querem me dar pra que namorar No baile de favela Todas elas querem me dar No baile de favela Todas elas querem me dar 7-62 é meu porte na favela Trajadão de Kiki claro E cabelinho na régua Nós é bandido xingue Pachaco tá elegante Elas brotam na metrita Pra fuder com o traficante Vai, vem cavalgando Suave e recicante Vem, vem cavalgando Suave e recicante Isso é o SV, porra Entendeu? Tenta peitar não, hein Tenta peitar não, hein Tenta peitar não, hein Se eu for namorar Lá no baile do Elipa Todas elas querem me dar pra que namorar Lá no 12 do Cinga Todas elas querem me dar pra que namorar Nasci pra todas L Todas elas querem me dar pra que namorar No baile de favela Todas elas querem me dar No baile de favela Todas elas querem me dar Sete e meia dois É meu porte na favela Trajadão de Kiki claro E cabelinho na régua Nós é bandido xingue Pachaco tá elegante Elas brotam na metrita Pra fuder com o traficante Vai, vem cavalgando Suave e recicante Vem, vem cavalgando Suave e recicante É SV É SV Terror da espirana, hein cachorro Terror da espirana, hein cachorro Seu SV, porra